Economia brasileira, banco mundial eleva a projeção e prevê crescimento de 1,2% no PIB. Banco de Sangue, Hemocentro da Unicamp fala da diminuição de números de doadores. Essas e outras notícias você acompanha a seguir com o Jornal de Hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. A Polícia Federal segue na busca dos envolvidos com o assalto milionário no aeroporto de Viracopos ocorrido em 2018. A Polícia Federal iniciou a segunda etapa da Operação Oculta Pecúnia, que investiga a ocultação e lavagem de aproximadamente 5 milhões de dólares roubados no aeroporto internacional de Viracopos no início de março de 2018. Os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais na cidade de Indaiatuba e Campinas. Segundo a polícia, a ocultação do dinheiro do roubo ocorreu principalmente por meio da aquisição de um imóvel residencial na cidade e pelo repasse de parte dos recursos a dois empresários que movimentaram cerca de 10 milhões de reais depois do crime. Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais de 14 anos de prisão. O Banco Mundial elevou a projeção do crescimento da economia brasileira para este ano. O Banco Mundial elevou de 0,8% para 1,2% a previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2023. A projeção consta no relatório de Perspectivas Econômicas Globais, divulgada na terça-feira pela Instituição Financeira. O crescimento econômico deste ano será sustentado principalmente pelas exportações, num cenário de dificuldades provocadas por inflação altas e aumento de juros. Um novo boletim do IBGE sobre a inflação foi divulgado. O IPCA foi de 0,23% em maio em relação ao mês anterior e informou o IBGE na quarta-feira. No acumulado dos últimos 12 meses, está em 3,94%. Esse resultado apresenta uma forte desaceleração de 0,38% percentual em relação a abril. O mercado financeiro esperava alta de 0,33%, portanto, o resultado da inflação está bem abaixo do esperado. O grupo de saúde foi o que teve destaque na alta, mas itens de transporte e alimentação foram as principais responsáveis por segurar a inflação. Neste ano, o acumulado está em 2,95%. No segundo bloco do Jornal da TVSol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Apresenta a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios, que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, dentro do número 299, na Vila Brizola. Para serviços digitais, ligue 19 994747215. E para liberação do crédito, ligue 11 972217292. A ARJ Multinegócios, fazendo seus serviços sem complicações. Jardim Belmonte, apresenta a Indaiatuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Minas Lanches e Indaiatuba é diferente de tudo e diferente de todos. Venham experimentar a única e a melhor mandioca recheada de Indaiatuba e região. Mandioca recheada com vários sabores. Carne de sol, frango com requeijão, calabresa, bacon, palmito, queijo ou atum com 4 queijos. E não é só isso, temos lanches diferentes de tudo o que você já experimentou. Tá esperando o quê? Não passa a vontade, passe no Minas Lanches, Indaiatuba. Estamos localizados na rua Serafim Gilberto Candelo, no número 1888, no Jardim Morado do Sol. Em frente ao Pais e Filhos Materiais. Minas Lanches, Indaiatuba é diferente de tudo e diferente de todos. Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial. Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração. Na Essencial você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore, o tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade. Ligue agora ou envia uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento. Essencial, desde 1999 no ramo da mármoreia. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Veja agora no Giro de Notícias um compilado com alguns dos principais assuntos do país. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou a liberação de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra e de mais R$ 4 bilhões em linhas de financiamento para investimentos em crédito rural. Os recursos serão disponibilizados pelo BNDES. Os financiamentos poderão ser utilizados para construção e ampliação de armazéns, obras de irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energia de fontes renováveis e regularização ambiental da propriedade. O anúncio foi feito durante a abertura da Bahia Farm Show, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente. A Câmara dos Deputados declarou na terça-feira a perda de mandato do deputado Deltan Dalagnol. No dia 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral caçou por unanimidade o mandato do deputado por entender que Deltan Dalagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto tramitavam processos administrativos que poderiam torná-lo inelegível se fosse condenado. De acordo com a Câmara dos Deputados, a nomeação do suplente está pendente, entre Itamar Paim e Luiz Carlos Raul. A nomeação será determinada por determinação da Justiça. O empresário Tiago Brenan, acusado de agressão a mulheres, será interrogado no próximo dia 21 de junho. Além dele, a audiência também ouve cinco testemunhas de defesa. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros desde 31 de abril. Ele é acusado de agredir mulheres e estava foragido nos Emirados Árabes Unidos e foi extraditado depois de tratativas do governo brasileiro. Tiago Brenan é réu em pelo menos oito processos criminais e teve decretada sua prisão preventiva em cinco deles. Além das agressões e estupros contra mulheres, o empresário ainda é investigado por agredir o filho e por possuir uma coleção de armas ilegais. Veja a seguir no Jornal da TV Sol as vagas de emprego na cidade e a agenda de prestação de serviços. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Secadoras, geladeiras, reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho 757 no centro. Telefones 19 38 34 55 22 ou 19 9 9 6 15 0 8 7 5. Refrimac, serviço especializado e peças. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 39 35 17 78 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 9 9 9 5 6 8 8 9 9. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Lavando bem. Avenida Presidente Kennedy, 496, atrás do Posto Gel e ao lado do Caracol. Ligue para o gerente Walter no telefone 9 9 8 0 1 0 0 8 7. Agende a lavagem do seu veículo. Experimente a qualidade de nosso serviço. 9 9 8 0 1 0 0 8 7. Lavando bem. Boa lavagem. Você que mora em Salto e região e paga mais que R$ 300 na conta de energia, conheça a HCC Energia Solar e reduza sua conta em até 95%. Instalação personalizada, facilidade na forma de pagamento, com 10% de desconto e seguro de todo o sistema por um ano para quem solicitar o orçamento dentro deste mês. Ligue agora ou envie uma mensagem para o fone 11 9 5 9 7 7 3 6 21 e tenha a mais moderna instalação em energia solar na sua empresa ou residência. Energia Solar é com HCC Energia Solar. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol. O PAT de Indaiatuba oferece diversas oportunidades de emprego. Indaiatuba tem vagas de emprego disponíveis hoje. São elas. Ajudante de cozinha, costureiro, serralheiro, faxineiro, encanador, pintor de obras, soldador, torneiro mecânico, jardineiro, camareiro, bombeiro civil, auxiliar de pedreiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, gesseiro, operador de telemarketing, balconista e consultor de vendas. Ainda há vagas para cuidador de idosos, auxiliar de logística de armazenamento, de motoristas e administrativo, vendedor, recepcionista, supervisor de vendas, motorista, entregador, gerente de obras. As vagas estão disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador que funciona de segunda a sexta, das 7h às 3h45 da tarde, no Ponto Cidadão, antiga rodoviária que fica no cruzamento, entre a Avenida Presidente Vargas com a rua 24 de Maio e Doutor Oswaldo Cruz. Acompanhe agora o nosso giro de notícias com a prestação de serviços. Depois do feriado, na sexta-feira, a Operação Catabagulho da Prefeitura segue no Jardim Morada do Sol. O caminhão da Prefeitura irá circular entre a rua Antônio Angelino Rossi, Lino Lui e Martinho Lutero. A partir das 7h da manhã, os funcionários passarão retirando os objetos deixados nas calçadas dos imóveis, como pneus, madeiras e móveis velhos. Vai rolar feira livre nesta sexta-feira no Jardim Bom Princípio, na rua Albina Brizola Ulistica, entre as 6h da manhã e o meio-dia. Já em frente ao Centro de Convenções, localizado na Rua das Primaveras, no centro, acontece a Feira Noturna, que começa às 5h da tarde e segue até às 11h da noite. No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Música Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Música No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Música A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Música Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Música Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Música Doipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. Música Há 16 anos no mercado, aqui além das melhores marcas e carros, você encontra tradição, confiança e as melhores condições do mercado. Música Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. Os bancos de sangue estão com o estoque em baixa, segundo o Hemocentro da Unicamp, que faz um apelo pela doação de sangue. Segundo dados do Hemocentro da Unicamp, os números de bolsas de sangue e doadores vêm caindo de janeiro para cá. No começo do ano, eram 185 candidatos. Este mês, são apenas 138. Por isso, a campanha é uma iniciativa para lembrar que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Os tipos sanguíneos negativos são os mais difíceis de encontrar, por isso mais urgentes. A próxima data de coleta em Indaiatuba será dia 24 de junho na FIEC. Os homens das cavernas e os dinossauros invadiram o Polo Shopping em Indaiatuba. Essa é a exposição interativa Mundo Jurássico, que acontece por mais alguns dias. O Polo Shopping inaugurou neste final de semana a exposição Mundo Jurássico. A mostra oferece ao público uma experiência imersiva no tempo em que os dinossauros dominavam a Terra. A visitação é gratuita e está disponível até o dia 25 de junho. Entre as réplicas estão um Tiranossauro Rex, com 13 metros de comprimento e 5 metros de altura, e também o Spinorossauro, com o mesmo tamanho e é um dos destaques entre as espécies semi-aquáticas carnívoras. Ambos os dinossauros estiveram nos filmes da franquia Jurassic Park e estão entre os preferidos das pessoas que visitam a exposição. Haverá ainda nos dias 8, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho, uma oficina de paleontologia para as crianças simularem e aprenderem sobre escavações de fósseis e ainda pintar e personalizar uma miniatura de dinossauro em gesso. Às 2 da tarde e às 7 da noite. A exposição Mundo Jurássico ficará aberta à visitação de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos, a partir das 11 da manhã. Veja como fica o tempo na cidade na sexta-feira. A sexta-feira em Indaiatuba será marcada por sol ao longo de todo o dia, sem nuvens no céu e sem chuva. As temperaturas devem ficar entre 13 e 27 graus. Durante a noite, o tempo continua aberto. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TVSol48. Te espero amanhã com as últimas notícias. Fique agora com a nossa programação TVSol48, desde 1996, com você. Fique agora com as últimas notícias.